Salve, salve galera! Esse é o nosso 20.5 aqui no canal da Hopper. É com muito pesar que eu anuncio que esse é o último vídeo da série Vinicius, por favor, você coloca uma música triste porque, mano, só ano que vem agora, tivemos dois Opens esse ano, tipo agora, acabou, só ano que vem, mas hoje a gente vai ter uma disputa maravilhosa para esse último workout. Vocês já conhecem esses atletas, mas tem uma historinha meio engraçada envolvida, chega aí. Temos um convidado para explicar uma história, a história do confronto dessa noite. Zapparali, bem-vindo! Muito obrigado, Anath. Vamos explicar a história desse confronto? Como foi que isso aconteceu? Primeiramente, vamos falar quem são os atletas. Tato Autori e Yuri Carvalho. Cara, para mim, as figuras emblemáticas agora estão em alta. Essa história surgiu nas seletivas. Tato fez uma brincadeira com o Yuri. Yuri, você vai travar no HSP. Ele travou. E aí a brincadeira veio, veio. Um dia, no café da manhã, no TCB, estava eu e Marcelo Prata, Tato e Yuri. E aí a gente começou a brincar por causa de cor, de cabelo, de não sei o quê. Eu falei, cara, eu sou o Tim Tato. E o Marcelo, eu sou o Tim Yuri. E eles eram os últimos do TCB. Essa disputa foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um momento, no sábado, que as pessoas estavam mais preocupadas com a bateria deles, que era, tipo, a segunda bateria, que com os principais, porque o Kaique já estava lá, tipo, dando o show dele. E a galera queria saber de Tato e Yuri. Foi tão bom essa brincadeira que o Tato teve o seu melhor resultado na história do TCB. Top 10. O Yuri fechou, acho que, em 15. Por causa dessa disputinha dos dois, de um olhar para o outro, e um querer ganhar do outro, Tim Tato e Tim Yuri. E no TCB, deu Tim Tato. Deu Tim Tato, ó. Deu Tim Tato no TCB. Gente, Zaparali é nosso convidado da noite. Então, a gente quer fazer, tipo, o clube da luta hoje, o circuito meio UFC. Vamos conversar, então, com os dois personagens dessa noite, Tato e Yuri Carvalho. Chega aí. Olá, atletas, dessa é a disputa do 20.5 aqui no canal da Hopper. Tato e Thor, Yuri Carvalho. Primeiramente, bem-vindos. Obrigado, meu amigo, boa noite. Agora eu quero entender que história é essa, dessa tretinha, mano, desse conflito aí, saudável, né, gente? Porque aqui no CrossFit é comunidade, cara. Que história é essa? Até 3, 2, 1, acabou, viu? Como que foi? Como é que aconteceu? O Zappa contou a história falando que ele e o Marcelo fizeram uma piada, pá, e aí vocês se envolveram e isso até te ajudou no final das contas. Como que foi isso? Ajudou um pouco, mas eu não lembro como começou, na verdade. Eu acho que foi quando ele travou no Handstand Strict, que eu falei na live. Ah, o Yuri vai travar, e aí ele travou, e a galera falou, nossa, você jogou zica pro Yuri, não sei o quê. Aí depois ele viu a live e meio que falou, ah, agora o Tato vai se ferrar na seletiva também. E aí, daí pra frente, fudeu tudo, né? Como você se sentiu com essa zica de Tato ou Thor? Meu Deus, e realmente, assim, infelizmente aconteceu. Essa zica é falta de treino, isso aí. Deixa ele ter, deixa ele ter a resposta aqui, Brasil. Infelizmente o Tato tá certo, viu? Ele já falou que era previsto. Mas treinei e ganhei dele na casa dele, no Alessio Pai Street, que no 20.3. Nossa, aconteceu isso? Ele ganhou. Ele nem ia vir fazer essa porra de WOD, cara. Aí ele apareceu, viu WOD e falou, ó, WOD que eu vou me redimir. Chegou e ganhou, mano. Na frente da minha torcida, na minha casa. Maravilhoso, olha aqui. É, pra ele, né? Como que a gente tá nesse placar, então? A gente tem vitória de Tato no TCB. Foi o seu melhor TCB, né? Conta aí pra gente. Foi o melhor. O menos pior. É, cara, eu tava tentando achar a melhor definição. Foi essa. Foi o menos pior. Você terminou em qual posição? Décimo primeiro. Foi top, mano. Top 11. Top 11. Top 11, mano. Yuri, qual foi a sua colocação? Top 13. Tô errado? Tá errado. Top 15, caralho. Top 13 foi no passado. A galera, a galera jovem tá falando. Top 15, ou seja, temos 1x0 pro Tato. Aí agora tivemos a disputa aí do 20.3 que ele veio até aqui e ele ganhou. Então está, mano, tá empatado. Zapa, vem pra cá. Tá empatado. Você tá sendo boazinha, né? Tá sendo boazinha. Não, tá empatado, tá empatado. Eu vim defender o Tim Tato. Só vale, ó, o placar só vale confronto direto. Prova que ele ganhou, que eu não tava na arena não vale. E ó, só vale, ó, face to face. Hoje a gente fechou as portas e nem quis chamar a esposa pra não ver a derrota. Não, você não tem noção. Os alunos não estão aqui, tá? Tipo assim, quem tá aqui é só a panela, véi. Porque ele mandou baixar as portas que ele quer fazer o bagulho secreto. Não, não me perda, porque se ele perder de novo, ninguém vai pegar a vergonha pra passar de um crédito. Só aqui, ó. Só a gente vai contar pra o Gugu. Vamos chegar nessa conclusão, então, que estamos 1x1 e hoje vai ser... Vai atirar tempo. Sabe aquele jogo de futebol que o cara faz 10x0 e o que tá perdendo e grita? Quem fizer ganha. É preciso do defensor aqui, porque é 2x2. É problema se defender o Gugu. Não, não parece. Vai anunciar, o que importa é que tá 1x1 e eles vão tirar tema hoje aqui no canal da Hopper. Vai anunciar o bagulho ali e eu acho que vai ser o quê? Wall Ball, que não teve ainda. E não vai ser pouco, não. Vai ser aquele tipo, uma Karen pra começar. Então vem. Alguém vai ter que se cuidar. Ah, mas legal que você decidiu bem. É, se tiver muscle up, você acha que você ganha do Yuri. Se tiver um muscle up, eu acho que sim. 20.5 é... 20.5 é... Pra tempo. 40 ring muscle up. 40 ring muscle up. 80 calorie roll. 80 calorie roll. 80 calorie roll. 120 calorie roll. 120 calorie roll. Hold on a second. Partition anywhere you like. Aí. Calma. Quebra, calma. Quebra do jeito que quiser. Faça do jeito que você quiser. Quebra do jeito que quiser. Vai arder, né? Vai arder. Muito muscle up, muita repetição. Tem que fazer uma estratégia legal pra não fadigar demais a musculatura e não começar a perder movimento. Esse é o segredo, ó. Usar bem a estratégia aí, que esse é bem de estratégia, esse one. Vamos ver no que dá. Eu acho que vai dar o tato. Não me faça passar vergonha, hein, rapaz. De novo. Não me faça passar vergonha. Começa forte. Acelera no meio. Essa é a estratégia mais pro moto do crossfit, cara. Não, é... Tem que quebrar bem pra não... Pra não cortar gira em nenhum movimento. Você chegou aqui com a mesma estratégia que eu. 4, 8 e 12. 10 séries. Vai no aleluia. Da 7 até a 8, até a 10, mas no aleluia. 10 séries de 4 muscle up vai embora e o resto é tudo fácil, então é só não travar no muscle up mesmo que o resto dá pra levar, né? Sim. É, acho que essa é a grande estratégia aí. Começar forte. Cara, ninguém trava em remo e wall ball, então a grande treta do workout é o ring muscle up. E a ordem dos movimentos vai influenciar também, se você sair do wall ball e entrar direto, você pode entrar muito fadigado de membros superiores e aí vai dando uma arregaçada. O monitor no remo deve ser zerado no começo de cada remada. O atleta pode receber assistência resetando o monitor se eles dividirem o remo em várias séries. Pode falar? Tem que zerar a cada entrada no remo. Você não pode perder tempo, na real. Então não adianta ficar na argola insistindo, descansando pra subir. que falhou, sai, senta no remo ou vai pôr ball. Fica fazendo... Ó, eu acho que não deve remar e entrar na argola. Entendeu? É... Não rema e entra na argola. Mas ele já fez 30 muscle up já. Ou acabou. Então... É... Eu falei, mano, é a mesma musculatura puxando. É a mesma musculatura puxando. O wall ball. O wall ball é... Fazer a muscle up e ir pro wall ball. Fazer a muscle up e ir pro wall ball. Fazer a muscle up e ir pro wall ball. Até acabar o muscle up. Então, galera, vamos lá. 20.5, né? 40 ring muscle ups, 80 calorias de remo, 120 wall balls. Pode dividir do jeito que quiser. O que significa? O atleta pode fazer rounds certos. Por exemplo, 10 rounds de 4, 8 e 12. Ou ele pode fazer 20 rounds de 2, 4 e 6. Escolhe como faz. Eu... Vou fazer a estratégia pro Yuri aqui. Eu não recomendo vocês fazerem muitas calorias de remo antes de fechar o muscle up. Caso você vá fechar esse watch. Né? Então... Vamos botar. Cada um tem essa estratégia. Mas a gente tá aqui com Tato e Yuri. Dois atletas completamente capazes de fechar esse watch. Você bota remo. É um desgaste de puxada. É um desgaste anti-braço. Vai gastar pro muscle up. Vai atrapalhar. Então, a estratégia que a gente vai... Vou sentar com o Yuri aqui agora pra fazer. Vai ser mais ou menos. Fechar os muscle ups só fazendo wall ball. E aí depois fica wall ball e remo, wall ball e remo, wall ball e remo. Na porrada. Na porrada que é aí que vai queimar. Pra fechar o watch mais rápido que eles conseguirem. Eu tenho que fazer tipo assim, 5 rounds isso aqui. E aí pego e faço 40 calorias. Assim. Aí depois faço mais 3 rounds que já vai tá mais cansado. Faz mais umas calorias até descansar. Tem que fazer isso. Vamos ver. Vai ser bom esse watch. O Gil desferrou. Vou ganhar dele. É chegado o grande momento. É o último workout do Open aqui no canal da Hofer neste ano, mano. É o 20.5. Acabou? Mais um. 20.5. Tato e Yuri. Estamos aqui. Não trocamos a bandeira. Ele não está torcendo pra ninguém, parece. Fica completamente imparcial, cara. Boa sorte para os dois atletas. Teremos também o Caetano que vai fazer o watch. Ele tem a atleta da Black Sheep também. Pra vocês terem mais um parâmetro aí, né? É boa sorte. Pra quem for fazer o watch hoje, boa sorte. Rezar. Pra quem é isso que é igual a eu. É nóis fazendo o Remy All Ball, galera. É, boa sorte pra mim. Vou fazer o Remy All Ball só. Uma só PPR. Vocês ouviram. Prepara. 3, 2, 1. Valeu! Valeu! Música 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 Finaliza ai Música 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 E quem esta no workout? Música 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 Dica coleguinhas Se você não é bom de muscle up Nem faz o dia Dá pra fazer sim, uma boa estratégia ajuda a fechar, é só manter a calma, e mano continua, keep the focus, ó a hashtag é essa hein, poliglota, valeu galera da Hopper. O Tato é o maior desperdício que tem é o Tato, eu falo que um bom treinador não é só aquele que escreve bem o treino, mas é o que sabe motivar o atleta, então eu sei exatamente que eu tenho que falar pra eles, pra fazer eles trabalharem, entendeu? Não posso trocar a minha estratégia. Tá, então não vou falar também. Falo, não pode. Mas resumindo é me deixar com raiva. Fez tudo direitinho do jeito que eu mandei. Obrigado, seguiu o que você falou. Coloca isso no vídeo. E aí, Claudião? Tô puto com ele, não era pra ter perdido. A vida, agora eu vou ter que morrer. Onde deu merda? Cara, pro Yuri deu merda no antebraço. O do Tato, como sempre, mortão e vai do jeito dele, não morre em nada, mas o Yuri terminou sentindo bastante o antebraço, só que tem um adendo. A gente tá fazendo um fortalecimento, porque ele é muito fraco em músculos específicos e na terça-feira a gente fez fortalecimento de bíceps e antebraço. Então, isso daí afetou no muscle-up dele. Galera, final do 20.5 aqui na CrossFit Black Sheep. Resultado de? Ganhou! Óbvio, deu a lógica. Para, amigo. Ô, Carô, vem cá! Caroline! Ô, Yuri, não esquece de não. Você vai dormir com sua mulher hoje. Eu vou dormir sozinho em casa. Calma, calma, calma! Dá um beijinho que ele perdeu. Vem, vem. Ele tá felizão com essa cara de foto. Tava esse pedinho de cachorro morto. É, todo tipo de namorado. Não convidou nem namorado pra não ver a derrota. Eu só acho que o juiz derrou à vontade. A gente vai revisar o vídeo. Não, o Felipe não errou. Tá bom, a gente vai revisar o vídeo. Ó, beijinho de consolo, porque o menino tá bad. Não dá pra ganhar de plato, eu ganho em casa. Assim, ó, como quer um dia perde, um dia ganha, um dia perde, um dia perde, um dia perde, mas além da vida. O outro dia vem competir. Né? É isso. Mano, dê a mão aí, vocês. O que importa é que a gente levanta pra cair. É. O que importa é isso, mano. Levante oito, cai a nodo. É, é tipo isso. A derrota é certa, tá escrito nas estrelas. Maravilhoso. Galera, espero que vocês tenham curtido a nossa série do Open aqui no canal da Hopper. Vocês sabem que é uma série que dá o maior trabalho. Vinícius, o nosso videomaker, o nosso tudo aí, ele grava, edita na madruga, a gente sobe o vídeo, pede pra vocês se inscreverem, mas vale muito a pena porque é um momento tipo épico que a gente mais curte no Crossfit e a gente vai esperar ansiosamente pela temporada de 2021. Você já pensou no que vem? O Open, entendeu? Que a temporada de 2020 começou agora. Aí vai ser o 2021, né? Deixa acabar 2019. Deixa acabar uma derrota pra vir a outra surra. Qual que é a próxima treta, o próximo desafio aqui de vocês? Brasilian. Brasilian Games. Eu vou no principal. Você vai no dos velhos ou no principal? No principal, filhoian. Meu time é velho, mas ele é principal. Temos mais uma disputa. Maravilhoso. Então em breve... Lá tem 50 metros de natação só pra abrir. Eu vou nadar todos no meu time. Maravilhoso. Eu vou nadar todos no meu time, já foi combinado. Deixa a treta pra depois. O que importa é que agora vocês estão... Meu, beleza. O Tato tem aí agora 2x1. Não tá beleza não, mas tá bom. 2x1. Vamos ver se em breve teremos mais surpresas. Galera, 3, 2, 1. Bom, galera, essa foi a nossa série do Open, então, com essa disputa aqui. Uma disputa saudável. Você tem que ter isso no seu boxe, alguém pra te puxar, né? Tipo, isso ajuda. Foi o meu melhor resultado do Open. Mas alguém que seja melhor que você, viu? No caso aí, o cara tá me puxando pra baixo. Não, mas ele me aperta até, tipo assim, ele me tira da inércia. Aí depois eu vou, porque chega uma hora que ele me tira da inércia, mas ele para. Eu vou lá, Yuri, agora fica aí. Pô, mas vale a pena. Você já viu quem empurra e fica pra trás? Mas vale a pena. Eu acho que essa disputa é saudável, sabe? E ele ganhou o outro aqui em casa. Pois é, já era, mano. Só que você tá com 2x1. Um exercício que eu tinha dificuldade. Detalhe. Fácil. Galera, é isso. Obrigada por toda essa audiência no Open. Acompanhe o nosso canal. Vai ter mais vídeos semana que vem. Em breve, novidades aí. Quem será que vai parar a CrossFit Games? Vamos falar aqui no canal também todas as novidades, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e... E me siga. Tchau. Siga, é. E siga a gente também. Tchau. Tchau.